Você deve notar que não tem mais tutu E dizer que não tá preocupado Você deve lutar pela xepa da pere E dizer que está recompensado Você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer que tudo tem melhorado Você deve rezar pelo bem do patrão Esquecer que está desempregado Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã seu Zé Se acabarem com teu carnaval Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã seu Zé Se acabarem com teu carnaval Você deve aprender a baixar a cabeça Você merece dizer sempre muito obrigado Você merece, você merece Você merece, tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã seu Zé Se acabarem com teu carnaval Você merece, você merece Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo legal Cerveja, samba e amanhã seu Zé Se acabarem com teu carnaval Cerveja, samba e amanhã seu Zé Cerveja, samba e amanhã seu Zé Se acabarem com teu carnaval Cerveja, samba e amanhã seu Zé Se acabarem com teu carnaval Se acabarem com teu carnaval Você merece, você merece Tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem legal Cerveja, samba e amanhã seu Zé Se acabarem com teu carnaval Bem atual, né?